Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui eu sou Lari, você tá vendo aí mais um vlog do canal, quarto aí, sobre o mês de abril. Bom, antes de tudo eu quero pedir desculpa aqui pela qualidade do vídeo que não tá muito boa. Minha câmera morreu, mas é aquela coisa, né? No meu canal o que você encontra é vídeo, o que você encontra é frescura, então eu resolvi fazer mesmo assim. Muita gente me corrigiu sobre o vlog, que aparentemente a pronúncia correta é vlog. Mas o canal é meu, eu faço as coisas do jeito que eu quero, então até mudei o nome da playlist dos vídeos aí pra vlog. Porra, é videolog, cara, tem que ser só pra deixar o pessoal irritado aí. Bom, eu li dois livros aí neste mês, eu tenho que dar uma corrida nas minhas leituras, que tá previsto pra eu ler 20 livros até agora, eu li 15, quero chegar até 50, até o final do ano. Um deles foi o Leviathan Wake, que é uma space opera aí, que vai ser lançado aqui no Brasil pela Aleph, resenha em breve. E o outro é o United States of Japan, que é uma história dos japoneses ganharam a segunda guerra, invadiram o Japão. Uma espécie de homem do castelo alto do Philip Kajic, mas do ponto de vista japonês, e com umas coisas de videogame ali no meio, censura bem diferentes ali que eu curti. Bom, o canal tá com 262 inscritos, que é 49 a mais do último vlog aí, sejam muito bem-vindos. Teve seis novas resenhas de livros aqui, e também teve um vídeo aí de pitacos de lançamento da Aleph aí, de livros que vão chegar aqui ao Brasil. E pra dar uma diferenciada, eu dei uma receita de caracu aí, com ovo, que o pessoal parece ter gostado. Eu quero manter, obviamente, o foco do canal na literatura, né? Mas eu gosto de fazer uns negócios diferentão, assim, quando ninguém espera, assim, receita de caracu com ovo. Então eu penso em fazer mais umas novidades, assim, no futuro pro canal. Bom, e agora, vamos falar sobre dinheiro. Não, não precisa sair correndo, eu não vou ficar falando de Patreon aqui, de você doar dinheiro pra não sei o que. Não, é só assim, eu tenho muita curiosidade, né, de quanto youtubers ganham, assim. E os canais maiores de YouTube não costumam abrir as métricas deles ali, mostrar quanto eles ganham, quanto eles deviam. Eu, como sou um nanico aqui, vou fazer isso até só pra pessoa ter uma ideia de quanto ganha o youtuber de 260 aí, é, inscritos, né? Então vocês estão prontos aí pra ver a bolada? Preparados? Então vamos lá. Rufem os tambores. Preparado mesmo? Tá aí a bolada, 1 dólar e 99, que eu ganhei nos últimos 28 dias, pelo menos, um pouco menos no mês aí. Esse valor costuma flutuar aí, é, entre, é, entre 2 dólares, 2,70, é, às vezes tem um lançamento de algum livro, como teve no S aí, daí sobe um pouco, você pode ver aqui o watch time, tá de 7,901, não sei quanto quer dizer. A média de quanto assiste os vídeos aí é 2 minutos e 55, e nos últimos 28 dias teve 2.704 views, os vídeos aqui do canal. 127 likes, um dislike de alguém da Grã-Bretanha, que aparentemente a resenha do Watership Down, eu acho que era porque ele tava, tava querendo uma resenha em inglês e não achou. 28 comentários, gosto muito disso quando tem comentário, de conversar com vocês aí. Agora vamos lá, esse aqui é um lado meio segredinho aqui do canal, né? Por mais que tenha, é, tenha esses, tem esses 2 dólares aí de, é, de receita por mês no canal, é, quase tudo vem só de um vídeo, que é o vídeo de 50 melhores filmes dos, do, do, de ação dos anos 80, que eu fiz lá nos idos de 2004. E até hoje tá rendendo, é de longe aí, você vê metade dos views do canal, é, são deles aí, é, então eu penso assim, é, a parte de comunidade do canal, ela tá obviamente mais engatada na literatura, né, de comentários de falar, mas a parte de views, assim, tá mais nessa lista de filmes dos anos 80, que, que eu adoro, né? Inclusive vai ter, eu penso no futuro em fazer mais umas coisas, resenhas de filme, assim, desses filmes antigões de ação, que eu gosto muito, vamos ver como é que vai ser isso. Outros aí mais lidos, tem os lançamentos da Aleph, A Guerra do Velho, Yeshua, é, o Códex Serafiniano, sempre tem bastante acesso, para os padrões do canal, pelo menos, daí eu acho engraçado isso aqui, da demografia, né, do, do perfil das pessoas que vêm no canal, 84% é homem, eu suspeito que sejam os marmanjos que procurem filmes de ação dos anos 80, e acabam caindo aqui, é, e a maioria do, do tráfico vem de busca do, do YouTube, isso eu acho muito interessante, assim, e mostra que eu tô acertando, acho no, na coisa do SEO aí, né, de, de colocar, muita gente que procura o livro, acaba achando, descobrindo o canal, assim, é, porque acham uma resenha de um livro que tava procurando. E é isso aí, gente, é, no próximo, vou ter mais uma novidade aí, no meio do, no meio do mês aí, que eu vou te mandar, uma promoção que eu vou fazer aí, que é, acho que vocês vão achar interessante, no próximo vlog também, eu tô com um emprego novo aí, na, na chamada Vida Real aí, se vocês me seguem nas redes sociais, a gente deve tá, tá sabendo disso, mas eu vou falar mais sobre isso no, no próximo mês, eu comecei hoje, né, tem que dar um tempo pra estabilizar as coisas aí, pra não zicar a vida também, é, mas tô bem contente, acho que vai ter bastante coisa interessante, é, de literatura e tecnologia relacionada a isso, né. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente tem mais uma resenha de livro, é, do Star Wars, canalhas agora na quinta, o Star Wars canalhas, é, eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui, e aquele abração aí pra vocês.